Música Embarcações não tem acesso ao cais do Terminal Pesqueiro Público do Barreto, em Niterói, inaugurado em 2014. Barcos naufragados, falta de infraestrutura e dragagem no canal são as razões do problema que foi debatido pela Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Agrária e Pesqueira da Alerje. O terminal, que custou cerca de 10 milhões de reais, abriga um cais de 95 metros de extensão. A expectativa, em 2014, era que mais de 15 mil pescadores fossem beneficiados e que 500 pessoas circulassem pelo local diariamente. Três anos depois, o que se vê é abandono. Para o assessor técnico do Sindicato dos Amadores de Pesca do Estado, foi construído um terminal pesqueiro onde as embarcações não chegam. Tivemos um terminal concluído, a um custo enorme, mas onde o barco, com a sua produção, não tinha acesso. E esse problema persiste até hoje. Então, uma falta, um desencontro de planejamento, mostrando que realmente o terminal não atendeu o seu verdadeiro propósito, que seria um ponto de descarga e comercialização de pescado. Dados do antigo Ministério da Pesca e Agricultura revelam que, em 2014, o estado do Rio de Janeiro era o segundo do Brasil em pesca extrativa marinha, com a produção de 90 mil toneladas por ano. Segundo o presidente da Fundação Instituto de Pesca do Rio, é fundamental que o terminal público do Barreto, em Niterói, esteja em pleno funcionamento, para alavancar a atividade econômica do estado. Ele disse ainda que faltou planejamento na construção do terminal. Ele não está condizente com os parâmetros técnicos para o funcionamento de um terminal pesqueiro. Precisa de muitas modificações. Nós não fizemos estudos profundos sobre o terminal, mas, pelo que a gente sabe, pelo que a gente já visitou, precisa de muitas modificações. E, assim, foi construído de uma forma equivocada, um local equivocado. Portanto, que a gente está aí com um problema de dragagens, que são custos caros para o funcionamento, e outros detalhes técnicos que impedem o funcionamento, hoje, do terminal pesqueiro. O deputado Conte Bittencourt, que propôs a audiência pública, disse que vai solicitar à comissão uma nova audiência com todos os entes envolvidos, para que o terminal pesqueiro do Barreto, em Niterói, possa funcionar. Esse entreposto foi construído com recursos públicos, inaugurado quatro ou cinco vezes, e nunca se colocou em operação, o que é um absurdo. E o Rio não tem um entreposto para receber o seu pescado de forma higiênica, de forma organizada. Então, a Assembleia está pela Comissão de Agricultura, com a diligência do deputado João Peixoto, prontamente assumindo, prontamente assumindo o seu protagonismo de articular politicamente esses órgãos que ainda têm demandas preliminares para que aquele terminal possa finalmente funcionar. Nós vamos fazer outras audiências, se for preciso, vamos para o Ministério da Pesca, vamos para Brasília para que nós possamos conseguir desenrolar esses 16 milhões de dólares que é preciso para terminar, para que a gente, de uma vez por todas, vamos dizer que no estado do Rio de Janeiro tem um terminal pesqueiro. Música 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 Música